Olá, caro todo espectador, mais uma edição do Mundo Jovem está a começar e eu convido a si para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vila Curro TV. Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos para que eles também possam estar a par do que acontece na minha, na tua, na nossa Vila Curro TV. Eu quero pedir também para colocar uma crítica construtiva para juntos crescermos. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter como Vila Curro TV, portanto lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajudas o canal a crescer. Eu quero agradecer a ti, caro todo espectador, pela sua vasta audiência. O Mundo Jovem desta semana recebeu um super jovem, nada mais, nada menos que um jovem Bersinho, que portanto devemos falar da associação Ananias Sobres Portos. Estás interessado em saber acompanhar? Por favor fique ligado desde já e deixo agora aqui cumprimentar o meu convidado. Olá Bersinho, seja bem-vindo ao Mundo Jovem. Olá Albina, obrigado pelo convite. Certo. É um prazer cá estar, mais uma vez. Ok, certo. Antes de me aclarar daquilo que é a nossa conversa, quem é Bersinho, afinal de contas? Bom, nada demais de dizer sobre mim mesmo. Uma coisa simples, um jovem normal, como um outro qualquer que está na nossa sociedade. Ok. Sou estudante da Escola Superior de Desenvolvimento Rural. Estou a finalizar o curso de licenciatura em produção pesquera. E, no meio dessa formação no ensino superior, acabei conhecendo alguns amigos e criamos essa associação. Ok. Sou desporto. Com o intuito mesmo de desenvolver o desporto cara na nossa cidade. Ok. O intuito mesmo é de desenvolver o desporto na nossa cidade. Mas quando é que começa a iniciativa? Quando é que vocês tornam isto possível? Bom, primeiro o Ananias, vou primeiro concituar muito. Ok. A associação era mesmo uma sociedade unipessoal. O Ananias trabalhava sozinho. Ok. No ano passado. Ele trabalhava sozinho, ele fazia projetos e submetia, pedindo patrocínio e apoio a empresas para executar alguns torneios de curta duração. Podia ser de um dia, dois dias dias, ou mesmo no final de semana. Ok. Isso para dar aquela animadinha, né, no pessoal que gosta de sal. Ok. Então, depois de um tempo, ele sentiu que estava a trabalhar sozinho e não estava a dar conta daquilo. Acabou convidando o Felipe, a Chara. Ok. De seguida convidou-me e o João de Deus. a Chara. Então, acabamos sendo quatro pessoas. Daí começamos a trabalhar juntos, apontávamos jogos juntos. Passou um tempo. Chegando no mês de setembro, ele teve a ideia de criar a Copenite primeira edição. Ok. Então, criou-se a primeira edição. Criamos o projeto primeiro. Desenhamos, elaboramos bem. Acabamos submetendo e pedindo apoio também a empresas novamente. Já com quatro pessoas, não é? Não formávamos ainda um número suficiente para se chamar da associação, mas nós já havíamos atribuído o nome da associação. Ok. Eram associados, não é? Amigos que gostam da mesma coisa. Então, decidimos chamar o nome da associação. Dado o nome da associação, Ana Nias, a associação de esporto, primeiro. Ok. Sim. Ok. E desenvolvemos o projeto Copenite, com o apoio da eletricidade de Moçambique, não é? E a Autofit e a Aungi também. Então, tivemos apoio dessas três entidades, não é? Essas três empresas e desenvolvemos o campeonato. Foi um sucesso. Tem mesmo que gasto, tivemos ano passado, por uma entrevista falando sobre a primeira edição da Copenite e alguns projetos para o ano, presente. Ok. Então, mais ou menos, é isso que aconteceu para surgir esta associação. Certo. Mas, durante este curso, quais são os desafios que a associação Ana Nias de Esportos vem, portanto, enfrentando? Bom, o primeiro desafio que é bem notável é convencer o nosso público a aderir o futsal. Ok. Que é os jovens. Nós estamos agora a trabalhar mais com jovens e adultos. Adultos, eu estou a chamar de adultos de pessoas superiores a 30 anos de idade. Ok. Trabalhamos com jovens menores de 30 anos e maiores de 30 anos. Ok. Mais uma curiosidade que vem agora, está a surgir agora. Por que adultos maiores de 30 anos? Bom, nós queremos criar aquela recriação. Olhamos mais para os nossos adultos, nesse caso, maiores de 30 anos. Eles têm aqueles hábitos de chegar no final de semana, uma setada, uma cervejinha ali, aqui. Então, queremos dar... O nosso projeto é fazer os adultos correr um bocado para revitalizar as suas células. Ok. Tem que ganhar mais saúde. Ok. Quando a idade puxa, a saúde também reduz. Ok. Então, praticando exercício físico, o corpo fica em forma e a saúde torna-se melhor. Ok. Mas, além de futsal, existem algumas outras modalidades que vocês, portanto, vêm se focando? Não. Para já, não. Agora, desde o ano passado que nos associamos, não estamos mais focados em desenvolver, em ajudar a desenvolver futsal. Mas por que futsal ao invés de outras modalidades? Bom, primeiro, vou te mandar um segredo. Olhamos para o campo e vimos que mandava ser usado. Ok. E isto estava a tornar-se uma ruína, não é? Estava a tornar-se uma ruína, tanto que entravam lá pessoas, vandalizavam as estruturas, aquela estrutura, aquela infraestrutura, desculpa. Ok. Então, nós decidimos usar para... Porque o uso também ajuda na preservação da infraestrutura. Exato. Exato. Certo. Mas, já para este ano, quais são os desafios que vocês enfrentam? Onde é que vocês já deixam chegar com o Ananias Sol dos Portos? Bom, agora nós estamos... O projeto deste ano é... Estamos... Agora já entramos com a Copenite. Ok. Segunda edição. Teve o horário dia 21, no mês de outubro, não é? Sábado passado. Foi um sucesso. Teve lá uma moldura humana boa, não é? Satisfatória para aquele que era o nosso objetivo nesse caso. Então, já demos a entrada da Copenite segunda edição. A primeira edição foi ano passado, no mesmo intervalo de tempo. Então, este ano vai ter também a mesma duração, que é de três meses. E... Esperamos, mais ou menos, atingir o número de 214 atletas. Ok. Sim. De adultos também jovens. Sim. Adultos e jovens, por exemplo. Ok. Mas já olharam para Ananias... Ou Ananias Sol dos Portos também fora de Vilangus? Sim. Esse é... Podemos dizer, é uma visão futurista, não é? Ok. Agora estamos centralizados mais na nossa cidade. Mas pretendemos, para o ano que vem, alargar para o distrito inteiro, não é? Passar a não só competir com equipes da cidade. E alargamos para os postos administrativos, localidades e algumas aldeias. Ok. Ok, ok. Mas o que é que constitui, portanto, uma limitante a ter que trabalhar com as pessoas daqui de Vilangus? Bom, as pessoas são... As pessoas de Vilangus são boas. Ok. Recebem, recebem bem iniciativas como estas, não é? Iniciativas dinâmicas, que visam revitalizar, principalmente o desporto e a cultura. Cara, recebem muito bem, no meu ponto de vista, não é? Um dos fatores limitantes mesmo é garantir um apoio, não é? Um apoio financeiro ou um patrocinador que nos ajude a retribuir o apoio que a população de Vilangus nos dá no nosso projeto. Porque nós envolvemos atletas, não é? Claro, que estão ali por amor ao desporto primeiro e para revitalizar a saúde, não é? Ok. Mas para dar como incentivo, nós pretendemos sempre dar no final alguma coisa, uma taça ou uma medalha que simboliza, que dá, como posso dizer, feeling, não é? Moral à pessoa para voltar na próxima edição a escrever-se. Então, temos tido dificuldades em encontrar parceiro para garantir-nos essas premiações para as equipes que escrevem nos nossos campeonatos. Ok. Mas como é que tem sido a direncia das pessoas? Será que a maior influência das pessoas para, portanto, ingressar ou é na minha estou-desporto? Bom, Aldina, a aderência é boa, como eu dizia. Já para a segunda... Ah, a maior número de inscritos é só mesmo. Sim, sim. Para esta edição, temos dois escalões, não é? Ok. A Copelite tem dois escalões, maiores de 30 e menores de 30. Então, para o escalão maior de 30, temos oito equipes já inscritas. Ok. Essas equipes são basicamente constituídas por associações, empresas públicas e privadas. Ok. Para menores de 30 também temos oito equipes, não é? Constituídas, em média, cada equipe é constituída por doze atletas, doze a dezesseis. Então, fazendo o somatório, temos um número considerável, sim, de pessoas que já ingressaram a Copelite. Muito bem. Muito bem, Persínia. Obrigada, cara do telespetador. O programa está super interessante, mas vamos a um curtíssimo intervalo. Já estaremos de volta. Portanto, não saia daí. Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespetador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte do nosso programa, cara do telespetador. Se é capaz de entrar, por favor, subscreva-se ao canal e ative o sin das notificações, de forma a se manter inteirado do que acontece na minha, na tua, na nossa Vila Anculo TV. Estamos aqui com o Vercínio, que é, portanto, membro da Associação Ananias de Todos os Portos. Vamos falar da cópia de segunda edição, quais são os desafios, visão e dificuldades. Bem, caro todo o telespetador, vamos ao nosso programa agora com o Vercínio nesta segunda parte. Eu gostava mesmo de saber, já agora, o SESCRE arrancou a segunda edição, no dia 21 certo? Sim. E como é que foi o início desta segunda edição? Bom, foi uma autêntica festa. Ok. Uma autêntica festa desportiva, nesse caso. Marcamos dois jogos para a abertura, não é? É, disputou a equipe desde o inteiro, com o City Friends, não é? É uma equipe de menores de 30, em quadras, nós falamos de menores de 30. E o segundo jogo foi a escola secundária do Mokok e a associação dos professores. Ok. Mas, qual é que é a perspectiva para esta segunda fase da Copa Elite? Bom, olhando para o ânimo, pessoal, a perspectiva é boa, não é? Isso porque estamos a fazer ainda aquela análise da aderência das equipes. Isso porque, antes mesmo da abertura do campeonato, estavam filiados para os dois escalões de forma separada, não é? O primeiro escalão menor de 30, tinha seis equipes, o segundo tinha seis. Então, após a abertura, recebemos ligação de algumas associações, algum grupo de amigo e uma empresa, então, desejando ingressar na Copa Elite. Então, nós recebemos, como era antes de realizar-se na totalidade dos jogos da primeira jornada, recebemos e marcamos jogos para esta semana. Ok. Mas, como é que vocês conseguem ver esta associação? Bom, quais são as dificuldades para tornar isto possível, para promover isto e tal? Como é que isto acontece? Primeiro, eu olhar para o termo associação. Ok. Distribuímos cargos dentro da associação. Temos lá o presidente, temos a vice-presidente, temos a primeira secretária, aqueles cargos diretivos de uma associação. Então, os cargos não são só nomes, não é? Como tem-se dito. Se alguém tem um cargo, tem que executar a função. Então, nós distribuímos as funções e distribuímos também atividades. Por exemplo, agora que eu estou aqui a conversar com a Aldina, tem um colega meu que está à procura de precisos patrocinadores. E tem um colega que já está a fazer a agenda ou o plano de atividades de hoje, porque tem jogos marcados. Ok. Sim. Ok. Mas, quanto ao espaço, vocês usam o campo municipal, certo? Sim, usamos o campo. Mas, qual é que foi a dificuldade para vocês poderem, portanto, abraçarem ou terem acesso àquele campo este ano? Bom, não tivemos dificuldade. Ok. Nem o ano passado e nem este ano. Isso porque nós, antes mesmo de começar, antes mesmo de desenharmos o projeto, procuramos ter informações. Ok. Então, chegando no Conselho Municipal, tivemos lá informações como fazer o pedido de campo, não é? Para uso de campo, desculpa. Então, fizemos uma carta, submetemos e eles permitiram o uso de campo, desde que os dias que nós temos atividade não entrassem em conflito com os endereços dele também, porque tem dias que eles marcam eventos lá. Nós temos que recuar os nossos tempos, e nós temos nossos eventos, temos que antecipar eles também. Ok. Mas, qual é que é a visão futura, olhando para as atividades que vocês fazem na associação? Bom, a visão futura, nós queremos desenvolver primeiro o futsal, para a nossa cidade. Ok. Depois de conseguirmos fazer perceber às pessoas que o futsal é importante e é uma boa modalidade, não é? Vamos evoluir, vamos expandir para o distrito, não é? Aí vamos formar uma equipe, ou duas, ou três, aquelas, aquelas, as equipes que mais destacarem, se não, nos campeonatos que formos já desenvolver, estas terão um destaque considerável, terão apoio da associação para participar em campeonatos fora do distrito. Certo. Mas, ano passado, primeira edição, entendi que haviam equipes femininas, é isso? Sim, não só havia equipes femininas. Por que este ano não houve? Bom, primeiro, as equipes femininas acabaram desfazendo-se alunas, então é difícil fazer um campeonato de longa duração com apenas três equipes, não é? Então, quando são três equipes, faço um torneio, normalmente termina em dois dias, ou três, no máximo. Então, para a Copa Elite, nós temos um número maior de sexo masculino, nesse caso. Então, eles fazem com que esse seja mais estendido o campeonato, ou o período de duração do campeonato que quiserem. Então, decidimos deixar as meninas por enquanto fora, mas já temos um projeto desenhado, não é? Falta a pena submeter e convidar aquelas equipes que nós já temos conhecimento que existem, estão bem estruturadas. Vamos realizar um torneio para o mês de dezembro. Um torneio que vai durar três dias só para integrar as meninas no futsal. Ok, mas, vamos, eu entendi que não estão para, portanto, fazer perceber as pessoas daqui de de Lanculo, que futsal é uma atividade, uma modalidade importante, mas como é que vocês têm trabalhado em torno da, como é que eu posso falar da conscientização das pessoas referente a esta modalidade? Isso não é difícil, olha, aquela é uma atividade que, primeiro, parte da bondade, não é? É difícil persuadir alguém a ter vontade de fazer alguma coisa. Então, o mais fácil é demonstrar a pessoa com atitudes, não é? Com, bem feito, com alguma coisa, com, convencer a pessoa com ações, posso dizer. Então, para isso nós já temos o próprio campeonato e alguns torneios que realizamos durante a semana, antes mesmo de abrirmos o campeonato, antes mesmo da abertura da papelha ele, dizia eu, tinha alguns torneios que realizávamos por semana, ou mesmo final de semana, algumas peladinhas, então, quando estão ali algumas equipes a disputar, não é, a jogar, tem espectadores nas bancadas, então, aqueles espectadores a ficar acompanhando interesse, pelo futsal, e assim, integram-se na modalidade. Ok. Ok, muito obrigada, Prisínio, caro teu espectador. Prisínio, chegamos à letra final do nosso programa, e eu quero pedir aqui ao meu convidado para mandar abraços, beijinhos, também deixar uma mensagem em torno daquilo que estivemos a falar, em torno da associação Ananias Só Descortos. Bom, vou começar pelos abraços e beijinhos, não é? Bom, manda um abraço primeiro aos meus pais, não é? Provavelmente, não, eu vou ligar mesmo para eles verem essa entrevista. Vou ligar, vou dizer, epá, estou na TV, então sentem-me em casa, coloquem o canal. Bom, de seguida, agradecer a Deus, não é? Pela vida que me dá, pelo suspiro que ele faz a sentir todas as manhãs que eu corro. E como mensagem, eu vou direto deixar para toda a camada juvenil, não é? Assim como os adultos também. Olha, o nosso corpo é igual a uma máquina, não é? Precisa de manutenção. Precisa de toda máquina, precisa de manutenção, não é? Se não é diária, semanal, mensal, ou anual, independentemente, dizia eu, da qualidade da máquina, não é? Então, dizia eu aqui, há uns minutos atrás, que as pessoas adultas precisam praticar desporto para revitalizar as células. Para assim, fazer manutenção da saúde. Isso nos põe jovens também. Jovens devem praticar desporto para revitalizar as células do corpo. E assim, manter a sua saúde ainda em dia. Obrigado. Exato. E não quero convidar as pessoas para acompanhar o torneio de bons dias. O torneio teve a abertura dia 21 de outubro e o jogo da final está agendado para dia 10 de dezembro. Quem vai disputar a final, ainda não sabemos, não é? Temos duas voltas, o torneio era duas voltas, um total de 214 jogos. Convido a quem quiser assistir os jogos, que se faça presente no campo polivalente, todos os dias, não é? Da semana, às 18 horas. Nós temos marcado para cada dia da semana, dois jogos. Então, venha assistir com a perita de segunda edição. Certo. Muito obrigada mais uma vez, Cercínio, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, caro, pelo espectador, pela sua vasta audiência. Um monte de ouvimento ficar por aqui com a promessa de voltar para a semana com mais assuntos interessantes para si. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.